Música Janeiro é um mês iluminado para os caralbenses. É o mês de São Sebastião, padroeiro da cidade. O município se prepara para receber visitantes de todas as partes do Nordeste. Sem dúvida, a festa de São Sebastião é um evento que movimenta todos os setores da economia de Caraúbas e região. Caraúbas nunca viu tanta gente reunida. São Sebastião deve estar muito orgulhoso dos festejos, porque o povo, isso eu garanto, está. Muito boa, está ótima a festa. Rapaz, é uma festa maravilhosa, um espaço muito bom, um espaço amplo, a prefeitura está de parabéns. Mas festa boa não só tem grandes atrações não, tem também segurança. A prefeitura teve o apoio da Secretaria de Justiça e Cidadania e Secretaria Estadual de Defesa Social e Segurança Pública do Rio Grande do Norte. Com isso foi garantida uma segurança bem planejada e alegria e satisfação do público. Ah, e eu não posso esquecer, também teve o apoio do Ministério do Turismo. Mas a festa está boa, parabéns para os organizadores. Muito boa, muito organizada, muita gente, né, assim, é um resgate da festa de Caraúbas, das grandes festas de Caraúbas. E olha quem fez questão de parabenizar o evento. Fala aí, comandante Chan de Avião. Estou feliz de voltar aqui, minha cidade está toda aqui, posso ter certeza de poder vir e prestigiar essa festa grandiosa com a Estão Sebastião. Estava um pouco parada, estou muito feliz que o Juninho tenha trazido de volta isso para o povo, não só de Caraúbas como do Rio Grande do Norte inteiro. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Está pensando que parou por aí? Não. Olha o Raí e a saia rodada marcando presença e deixando um recadinho especial. Fala, minha galera de Caraúbas. Alô, Raí, aqui saia rodada. Gente, eu estou passando aqui para agradecer a toda a minha nação raizeira de Caraúbas, a galera do Rio Grande do Norte e Peso, que se encontra na festa de São Sebastião. Está uma festa super bacana. O prefeito Juninho está de parabéns, Juninho Alves, prefeitura municipal, capriciou nesse evento. Eu espero mais vezes, mais anos, cada vez que a galera venha participar com a gente essa festa. Valeu, tamo junto. Eita, que foi bom demais, meu povo. Agradecemos a todos os envolvidos e o próximo ano tem mais. Viva São Sebastião! Viva Caraúbas! Prefeitura de Caraúbas, é tempo de avançar! Isso aqui é só é rodar